A CIDADE NO BRASIL Não! E como você achava que ia acontecer, se metendo com um homem casado, você não vale nada! Mas para o seu governo, você foi só uma aventura para o meu pai! Tenho que falar com a Esperança sobre o que houve no casamento. Por culpa dela, aconteceu tudo aquilo. O que aconteceu? Eu não soube de nada. Mas como, Regina? Esperança, o que aconteceu? Não se esconda de mim, sua aproveitadora! Onde você está, hein? Um momento, minha filha. Qualquer problema que tenha com a Esperança, resolva numa boa. Isso não é possível com uma mulher como essa... Meça as suas palavras. A Esperança é como uma filha para o meu marido e para mim. Ai, por favor, essa mulherzinha é como sua filha. Ou seja, como irmã da Tereza. Não, não, não. Tinha que ser, hein? Mas que isso fique bem claro. Você jamais vai deixar de ser a outra. Uma mulher qualquer com quem meu pai se divertiu. E avisa a Tereza também, hein? Porque eu sei que aquela oportunista tem alguma coisa a ver com isso, hein? É uma hipócrita interesseira, sua filha. Isso eu não permito. Não meta a minha filha nas suas histórias. Não fale assim da minha filha. Ai, por favor, senhora. Eu achei que a senhora era diferente, mas eu estou vendo que não. Que a Tereza é essa daí e a senhora são iguaizinhas. Mas vão me pagar. Vocês vão me pagar. Hein? Eu achei que a Tereza é essa daí.